No segundo dia de visita à Amazônia, embaixadores estrangeiros conheceram como a regularização fundiária pode ser uma política de combate ao desmatamento na região. Eles também foram ver de perto o espetáculo do Encontro das Águas. Foi um descontraído passeio que a comitiva de 12 diplomatas estrangeiros conheceu a fazenda do projeto integrado de colonização Bela Vista, um modelo bem sucedido de regularização fundiária na floresta. Desde 2001, a família Marques conseguiu a titularização dessas terras e é um exemplo perfeito de produção de laranja, tangerina, pitaia e conservação da floresta amazônica. A gente vê que quando a regularização chega logo, as pessoas têm condições de tomar crédito, de gerir sua propriedade e de gerar riquezas, não só para o município, mas também para o estado e para as famílias. Nós temos hoje mais de 500 mil famílias assentadas na Amazônia que não têm ainda o título da terra e, como consequência, não têm acesso a financiamento, não têm acesso a assistência técnica e aí acaba havendo uma exploração predatória da região. A comitiva também viu de perto parte dos 10 quilômetros das águas escuras e transparentes do Rio Negro que correm lado a lado das águas turvas e barrentas do Rio Solimões. O famoso cartão postal do Encontro das Águas, patrimônio cultural natural brasileiro desde 2010, impressionou os visitantes. Este é o segundo dos três dias de visita dos embaixadores à região amazônica, uma oportunidade de mostrar a realidade da região e reafirmar o compromisso do governo brasileiro com a preservação. Um território 84% preservado, com uma população de 23 milhões de brasileiros que convivem, infelizmente, com o pior índice de desenvolvimento humano do país. Então, essa contradição de ter a região mais rica com as pessoas mais pobres, clamam por uma solução que seja de prosperidade. Esta viagem serve muito para isso, porque conhecemos realmente de uma forma direita a situação, a amplitude da região, que sem dúvida é muito grande, o desafio que é para o próprio governo. Mas sim, esse compromisso do governo continua na mesma direção. Se conseguimos ter resultados nessa redução do desmatamento, logicamente a cooperação da União Europeia, isso seguro que outros parceiros vão continuar a chegar para contribuir.